A quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Sinop foi realizada na segunda-feira, dia 1º de março, e contou com a presença dos 15 vereadores. Durante o encontro, três projetos de lei e um projeto de decreto legislativo foram encaminhados para as comissões permanentes. Um projeto de autoria do Poder Executivo foi aprovado em primeira e única votação, o qual concede reajuste no piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O vereador Dilmaír Calegaro teve o requerimento que solicita informações da Secretaria de Obras aprovado. Até para a gente saber o que está funcionando, o que tem condições de uso dentro daquela secretaria. A gente está buscando junto ao prefeito, junto aos deputados estaduais, para a gente conseguir verba e estar ajudando a melhoria daqueles equipamentos, daquelas máquinas, que realmente toda vez que você solicita um serviço, ou as máquinas estão nas estradas vicinais, ou quando não estão lá, estão na cidade e não podem arrumar as vicinais e vice-versa, para que isso não aconteça mais. Além do requerimento, o Calegaro teve duas indicações destinadas à Secretaria de Obras aprovadas. Uma solicitando limpeza e manutenção dos pontos de ônibus, e a outra pede uma faixa elevada. Essa faixa elevada é uma travessia da Avenida dos Tarumãs, onde cruzava a Rua das Primaveras. Ali tem dois colégios, tanto o Nilza, que fica vindo para o centro, como o Walter Kunze, ali no Jardim Botânico. Então, essa travessia ali é de suma importância, não somente para os alunos que ele usa aquele local para travessia, mas também para os pedestres e até para a redução da velocidade dos veículos que ele chega. O parlamentar Toninho Bernardes, em acordo com os vereadores Moisés do Jardim do Ouro e professor Edivaldo Costa, apresentaram o projeto 003-2021, que foi encaminhado para as comissões. Hoje entrou em pauta um projeto nosso, onde todos os templos de qualquer culto, ele se torne como serviço essencial às políticas públicas. Ou seja, em qualquer época, época de pandemias, época de situações graves, o templo venha a funcionar dentro das legalidades, dentro da normalidade, com distanciamento, máscara, álcool em gel. Até porque os templos, ele cuida não só da ação social, bem como também espiritual e também psicológica. Acredito que ele entra como saúde, como um serviço essencial à política pública. Moisés, do Jardim do Ouro, teve duas indicações aprovadas. Demandas para a Secretaria de Obras do município. O Bairro Jardim do Ouro é um bairro que já tem 15 anos, e a acessibilidade do Jardim do Ouro é muito ruim. Uma das indicações foi o patrulhamento e a manutenção da rua ali, no pepino, no trecho que compreende ali a Avenida Cerador Jonas Pinheiro, até o Bairro Jardim do Ouro. Aquele trecho ali, de 1.800 metros, está impossível de trafegar, e há já visto que o Jardim do Ouro não tem rotatória para sair para a BR. Então, ali seria o nosso caminho, passando em frente ao Libaldo, está muito ruim ali as estradas. Então, a gente está pedindo para o Secretário de Obras, através do Dalton Martini, está fazendo essa manutenção e cascalhamento da rua ali, para os moradores do Jardim do Ouro, ter uma facilidade de trafegar e vir para o centro da cidade. Outra indicação é a respeito de sinalização, é redutores de velocidade. O Jardim do Ouro, como eu falei, é um bairro onde tem 290 famílias, é um bairro pequeno, a quantia de pessoas é muito grande, de criança, e ali as pessoas não respeitam a velocidade, como em outros bairros. Então, seria pertinente e oportuno a instalação deles para poder controlar o trânsito. Uma vez que o Jardim do Ouro é um bairro um pouco afastado, não tem assim, a guarda de trânsito não passa lá com frequência, então há um descaso de muitas vezes, muitas pessoas que, embriagada ou por vários outros motivos, andam correndo em nossas ruas, e temos medo de perder uma criança, uma hora dessa, num acidente. O vereador Paulinho Abreu, teve a indicação que pede uma sala para atendimento ao empresário aprovada. Ele falou sobre a importância desse atendimento aos empresários que querem investir em Sinop. Não é uma simples sala, a gente coloca na indicação como uma sala, mas seria um local para aquele empresário que vem de fora e investir na cidade, ter lá acesso a informações, precisar de algum suporte, até mesmo, posso estar complementando com outra indicação, de repente até um veículo, para estar levando o empresário que quer investir em áreas, para conhecer as regiões da cidade. Um exemplo, um empresário, quando veio da Impasa aqui, o município auxiliou a conseguir uma área para montar seu empreendimento, pode ter lá informações de imobiliárias, informações de todos os segmentos, aqui interessar o empresário que vem aqui investir, tenha essa aproximação, um local onde ele possa estar obtendo todas as informações, para poder estar decidindo sobre seus empreendimentos aqui no município. Juventino Silva pede à Secretaria de Finanças e Orçamento da cidade que atualize o Código Tributário do município. No dia 12 do 2, agora, o Supremo Tribunal Federal definiu, a nível de Brasil, que o ITBI, o Imposto Sob Transferência de Bens Imóveis, o fato gerador dele, não é mais no ato da assinatura da escritura, e sim no ato do registro da matrícula. Então, mudou. Então, a gente fez uma indicação para que o município se adeque a essa nova norma federal. Vai atrapalhar um pouco o município, ele vai ter que achar uma forma de cobrar isso, porque hoje é no ato da escritura. Fez o contrato, fez a escritura, você paga o ITBI. E daqui para frente não pode mais. Mas, a partir do dia 12, tem que ser no ato do cartório na assinatura da matrícula. A segunda indicação aprovada foi demanda para a Secretaria de Obras, pedindo melhorias para a Estrada Felícia. Lá tem várias pessoas que moram lá, muitos anos de moto, e dizem que estão caindo na rua por causa do barro, por causa da rua totalmente desuniforme. Então, a gente pediu para que o Secretário de Obras, que já vem fazendo um bom trabalho na nossa cidade, que ele possa dar atenção também aos moradores da Chacras Felício. Durante o quinto encontro do ano, foram aprovados um projeto de lei do Executivo, um requerimento e 26 indicações. O projeto de lei complementar foi retirado de pauta para vistas, a pedido do vereador Juventino Silva. A sexta sessão do ano será na próxima segunda-feira, dia 8 de março, às duas da tarde, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Sinop.